3, 2, 1... Ué? O que aconteceu? O que aconteceu? O balanço foi tudo preto? O que será que aconteceu? Silêncio todo mundo! Meu amor, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Relaxa Felipe, em breve todo mundo vai saber o que está acontecendo. O que será que aconteceu? Mas que mistério é tão importante assim que vai atrapalhar o nosso chato de bebê? Você é uma pessoa muito importante nessa história. Ué? Você está batendo bem mesmo. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Eles vão pagar. Eu não conheço alguma coisa? É, amor. Deve ser o cachorro. Não é nada maior. Não, eu estou tudo aqui. Como é que ele fez isso comigo? Com a minha melhor amiga Diego? Marisa, por que você está chorando? O que aconteceu? Eu preciso falar com você urgente Calma Marisa Você não sabe o que eu acabei de ver Onde eu posso te encontrar? Na praça, em 15 minutos Eu preciso de você amiga Ok, eu estou indo para lá Mas, me conta o que aconteceu Você não vai acreditar Mas, aconteceu algo tão ruim assim? É melhor eu te mostrar Meu Deus O Felipe, a Patrícia, eles... Mas, ela não é a nossa melhor amiga? Desde quando você sabe disso? Eu acabei de descobrir Meu Deus Como eles puderam fazer isso com a gente? Não sei Não sei Eu estava indo fazer uma surpresa para ele E eu cheguei e vi os dois na cama Mas, eu já tenho um plano E eu preciso da sua ajuda, Diego Você pode contar comigo Para o que o senhor precisa Meu amor Meu amor Bem, eu estava te esperando Bateu saudade? Bateu Hoje eu não recebi aquelas mensagens Só você manda Eu tenho uma surpresa para você Ah, é? Sério? Eu amo surpresa Nós vamos ter paz Sério isso, amor? Nossa, eu estou muito feliz Você quer que seja menina ou menina? Ah, para mim tudo faz Ser a mãe Sendo menina ou menina Eu vou amar igual Legal Eu tenho outra notícia Eu já escolhi o padrinho É? E quem é? Eu conheço? Uhum É a minha melhor amiga A Patrícia E o noivo dela O Diego Mas, por que ela? Eu não consigo imaginar outra pessoa Seja minha melhor amiga Para ser padrinha Amor, mas é que Sei lá, né? Minha família é tão grande Podia ser minha tia A minha irmã Mas, tudo bem Eu confio na sua escolha Então, tá bom Eu já vou preparar tudo E já vou avisar ela, tá bom? Tá bom Amor Você sabe que agora Você e essa criança São as coisas mais importantes Da minha vida, né? Sim Ai, que susto Fica quieto Faz um café aí, vai Nossa, você mal para em casa E ainda me trata assim? Eu só tô cansado De trabalhar feito um condenado Pra sustentar essa casa aí Felipe, sou eu que pago a água e a luz E ainda cuido dos meus pais Sua noite e semana Você não pode falar assim comigo Mas é eu que te banco no resto Tô cansado disso já Eu não vou deixar que você fale assim comigo Você faz o que você quiser Eu já tô cheio disso Ai, o que ela quer agora? Vou ver, eu já tenho de... Saco Oi, o que você quer? Não, não, aconteceu nada O que você tá fazendo? Eu tô trabalhando Para de me incomodar É que eu queria que... Você não queria nada Eu tô trabalhando Não, amor É que eu queria que você fosse no hospital comigo Hoje é o dia de descobrir Se o nosso filho é menino ou menina Eu não posso ir, tá? Tchau Ai, que chata Felipe? O Felipe ligou Meu Deus Eu não acredito que ele tá fazendo isso contigo Ai Tá tudo bem? Não, o bebê... Ei, tá Vem, eu vou te dar uma pessoa Agora Vamos dar continuidade ao que eu tenho pra falar Mas Marisa Por que tanta enrolação? Fala a boca, Patrícia O chá de revelação é meu É o fato que eu quiser Peguem todo o celular na mão O chá de bebê é meu Que sapadeza Nossa Com a melhor amiga dela Cala a boca Isso só pode ser montagem Montagem? Como você tem coragem de mentir na minha cara? Amor Calma Tem uma explicação pra isso Olha Eu esperava a traição de todo mundo Até mesmo da Patrícia Mas de você, Felipe Você partiu meu coração Amiga Eu te amo muito Por favor Me perdoa Você é uma cínica, Patrícia Vocês dois me enganaram Amor Calma Vamos conversar Vamos esclarecer tudo Marisa São tantos anos de amizade Por favor Não joga tudo isso fora Quer saber? Você é um ordinário e vigarista Some da minha frente Eu nunca mais quero te ver Sua falsa Chega Marisa Olha os convidados E tem mais uma coisa O bebê não existe mais E é tudo culpa sua O que? Minha culpa? Por sua infidelidade Se eu abandono no momento que eu mais precisei Amor Eu não sabia Me perdoa Você arruinou tudo, Felipe Amor Me perdoa, por favor Me desculpa Mas não me abandona Some daqui, Felipe Eu nunca mais quero te ver Calma, amiga O pior já passou Eu perdi o meu bebê por causa dele Eles não merecem seu sofrimento Você vai vencer Pode contar comigo Tira daqui, amigo